O que é sucesso para você? Meio dia, eu estou treinando, fazendo o meu, dentro da nossa academia e me veio ao ar o que é sucesso, o que é viver de rede social, o que é viver do que você ama, porque a Mansão Maromba é isso, é uma casa de influenciador, onde a gente trabalha dons, a gente trabalha com rede social, com Instagram, Facebook, Telegram e o que for relacionado a mídia digital. E algumas coisas me irritaram essa semana, estão me irritando, porque muitas pessoas querem entrar, outras pessoas estão aqui dentro e não estão valorizando. Como que faz para entrar na Mansão Maromba? Essa é a pergunta que todo mundo me pergunta, como que faz? Quais qualidades eu tenho que ter? Assim como o Big Brother tem um padrão, a Fazenda tem um padrão, a Mansão Maromba também tem. Tem um padrão para você entrar e fazer acontecer. Uma pena, todas as redes sociais estarem, não está com o algoritmo certo. Pausei, cara. Vai fazer o que? Não tem, mano. Então tem sim um padrão. Tem que ter coragem de largar tudo e morar em outro estado, né? Morar em outro território, dormir com pessoas. Então acho que o primeiro ponto é ter coragem. Se a pessoa não tem coragem de tomar decisão na vida, de largar tudo e apostar no futuro, já não faz parte da mansão. Então tem pessoas que vêm aqui e passam dois dias, três e falam, ah, vou embora, ah, não vou. O seguro manda diversas mensagens todos os dias. Eu que mandei mensagem para o Crimozinho. Eu que mandei mensagem para o Imbu. Eu que mandei mensagem para a Raíssa, que bateu milhão, para a Jair, para diversas meninas. Então eu corri atrás. Então tem um padrão, meu olho tem um padrão. Eu mandei mensagem para o Ramon, que hoje é o maior atleta brasileiro, se não for o mundo, com o maior salário, se não for o mundo. Saiu daqui, saiu do meu olhar, saiu do nosso olhar, saiu do olhar da mansão Maromba. Esse vídeo não é para se achar, não é para vangloriar nada. É para mostrar e quebrar o tabu. Tem um padrão, sim, da mansão Maromba. Primeiro, tem que ter coragem. Segundo, tem que ser exótico, tem que ser diferente. Tem que ter aquele brilho a mais. É a lei natural, não sou eu que escolhi, é o público, mano. Então não adianta vir para cá e não ter nada a expor, não ter nada a mostrar, não ter nada para... Então eu vejo muita gente na rua, pô, Otoguro, o que eu quero ir para a mansão, me dar uma oportunidade, mas não é isso. A gente não pega pessoas sem dom. Não, tem que ter um dom, mano, aqui é uma família X-Men. Tem já que tem que ter um brilho, tem que ser exótico, só precisa ser mostrado e trabalhado. Já tem que ser uma pérola, já tem que ser alguém que só precisa de trabalhar, juntar e fazer acontecer. Isso é a mansão Maromba, pô. Mas depois que chega aqui, tem diversas outras qualidades para se chegar no sucesso. Uma delas é querer, mano. É você acordar, dormir, acordar, dormir pensando naquilo. É você. Rede social. Trabalho. Rede social. Trabalho. Rede social. Trabalho. Pensar, criar. Tem que ser criativo. Quantos influenciadores não tem no mundo aí agora, mano? Duvo de pedreiro, nasceu do nada, pum, 10 milhão. Deu Leane, pum, do nada, 10 milhão na conta. Quantos Big Brother não sai por ano aí? Quantos TikTok não sai por ano? Então, mano, tem que ser criativo. Tem que ser diferenciado. Tem que ter... Você vê o tanto de qualidade para trás, para entrar. E o quanto de qualidade tem que ter para manter e chegar no sucesso. E depois que chega no sucesso, tem várias outras qualidades para manter, mano. Disciplina. Acordar todo dia. Hoje eu acordo todo dia. Eu sei o que eu vou fazer. Tenho que treinar. Tenho que postar meus patrocinadores. Eu tenho que criar. Pô, estou criando um Nordeste dentro de São Paulo. Então, recentemente, a administração pediu para algumas pessoas da mansão ir embora. Irem embora. O que faltaram para elas? Por que não permaneceu? Por que quando chegam aqui, mano, ficam com o olhar de... Ah, eu quero... Me dá isso. Me dá aquilo. Eu já entro na mansão, já... Aquela energia, sabe, baixa, mano. Aquela energia de querer que eu faça, não ele faça, não ela faça. Pô, você já entrou, cara. Tu está no Barcelona. Agora tu tem que treinar mais. Se dedicar mais. Ser diferente. Imagina eu estou entrando no Barcelona e pedir... Pô, mano. Ei, técnico. O que eu tenho que fazer? Porra, mano. Técnico serve só para aprimorar os seus dons, mano. Melhorar a sua parada física. Melhorar o seu drible. Melhorar as suas qualidades. Pô, agora a pessoa chega aqui e... Ah, para onde eu vou? O que eu faço? Mano, eu não estou tendo mais tempo de pegar no pé, não, tio. Mano, Samaromba está com o barquinho, está no mar, está procurando terra nova. As redes sociais todas alteradas. A gente está procurando terra nova. Só que para isso eu preciso de marinheiros bons. Preciso de marinheiros que querem, que tenham coragem, que tenham criação, que tem sangue no ônibus. Ele que acorda todo dia, vamos. Quero fazer, eu vou fazer, vou ser diferenciado. Mano, Samaromba está de pé por causa disso. Passamos por muita dificuldade esses meses aí, esse ano. Um ano passamos por dificuldade, mas eu estou de pé porque eu acordo todo dia querendo mais, tio. O leão estava fraco. O leão estava com fome. O leão estava machucado de guerras. O leão estava totalmente sem unha, sem pata, sem dente. Agora o leão está forte, estamos com a FTW. O leão está querendo mais, só que ele está procurando a caça. Está difícil. Por isso que o leão, o Manção Marom está procurando terras novas. Oportunidades novas. Pessoas novas. E eu percebi que o algoritmo mudou. O algoritmo da casa também mudou. A gente está trazendo pessoas do TikTok novas. Pessoas de redes sociais novas. Estamos trazendo patrocínios novos. Estamos com ideias novas. O único problema é que tudo sai da minha cabeça, tio. Esse é o B.O. Então a gente está procurando pessoas para trabalhar com mente nova também. Não é só personagens. A gente é o caso que mais tem potencial de fazer pessoal. A gente está no meio da favela. Grava lá, favela lá embaixo, tio. Na comunidade. A gente ajuda a comunidade do Micaralux. Inclusive do nosso pico lá hoje. Olha o Nordeste ali embaixo. Vamos lá. É MT, macho, favela. Desculpa. Desculpa. Eu estou por aqui já, de pessoas que vêm aqui. E saem falando merda. Foi isso, foi aquilo. Não, você não trabalhou. Você não fez. Você não realizou. Você não acordou com sangue no olho. Você estava aqui na casa com o olhar de defunto, irmão. De hiena. Aqui só tem leão do meu lado. Porque eu não quero ir para a guerra. E ficar te defendendo, manja. Eu estou para bater na frente. Para derrubar. Com pessoas ao meu lado que estão para derrubar. Agora eu ficar levando nas costas, mano. Eu ainda estou levando. Porque eu vejo potencial. Quem eu não vejo potencial, tio. É leão. Vai para lá. Vai. Vai para lá. Vai. Porque eu tenho que ir para frente para lutar. Eu me sinto muitas vezes aqui, ó. Dando porrada. E tendo que dar porrada no outro. Para defender os outros daqui. Quero montar um time aqui, mano. Vamos para cima. Porrada. Pancadaria está rolando, mano. A gente só está rolando pancada de outro lado. Você que acompanha o canal. Você que acompanha a mansão. Vai entender toda essa logística aí. Você que não acompanha. É mais ou menos isso, cara. Leve para a sua vida isso. Meta a marcha. Acorda com vontade de vencer. Acorda com coragem. Acorda com imaginação de criar. Qual que é a lei do sucesso? Coragem. Criação. Inovação. Vontade de vencer. Bom dia para você. Estou guru treinando.